Olha, eu tô ligado que você tá faminto por jogos novos, mas eu também sei que ficar procurando jogo novo nem sempre é tão legal assim. Mas pra sua sorte eu tô aqui, então vem comigo e deixa eu te mostrar 5 jogos da Steam, que são quase obscuros, mas são tão bons que vão valer cada centavinho que você investir. Oi, eu sou o Pablo e como já virou costume nesse quadro, a gente precisa de um jogo parecido com Portal 2. Então vem comigo conhecer Viewfinder. Nele a gente tá explorando um tipo de realidade alternativa ou virtual, não sei muito bem qual das duas que é, onde a gente consegue alterar as leis da realidade tirando foto. Então você meio que pode usar essa foto pra encaixar esse lugar na realidade onde você quiser, abrindo portas e liberando passagens ou até mesmo explorando lugares que estavam muito longe. Olha, é bem bizarro explicar isso em voz alta, mas eu acredito que vocês entenderam a ideia vendo o vídeo. E o que me fez gostar tanto desse jogo e vir aqui recomendar ele pra vocês, é o jeito que ele se diferencia de outros jogos de puzzle. Ele vai modificando as suas mecânicas principais da gameplay de uma forma bem sutil, mas que te deixa instigado sempre pra saber como que vai ser o próximo desafio. Fora o gatinho aqui, né? Dead State é pras formiguinhas de jogos roguelike e fãs de The Binding of Isaac. Então deixa um comentário aí se você é um desses, porque nesse jogo a gente é encurralado por zumbis e acaba tendo que entrar numa mansão meio esquisitona. Isso tudo pra encontrar mais zumbis lá dentro e um monte de armadilhas. E fora os gráficos desse jogo. E os gráficos desse jogo, ele é muito gostosinho de jogar por conta da sua movimentação super fluida e a gameplay bem redondinha, sabe? Você explora um andar, tenta achar umas melhorias, enfrenta o boss e passa pro próximo. E é meio que esse loop, mas ele consegue te dar uma sensação de urgência absurda, porque se você enrolar muito no mesmo andar, um monstro gigantesco começa a te perseguir a la Nemesis do Resident Evil 3. O que não sei vocês, mas logo fez o jogo se tornar a minha geleia. Aí na moral, se inscreve aqui, olha esses gráficos. Vocês já devem ter percebido que eu não sou muito dos jogos online não, especialmente se ele não tiver um final e você só jogar pra encher barrinhas e desbloquear skins e dancinhas. Mas tem um desses que sempre me pega quando eu paro pra jogar um pouquinho, especialmente porque ele é 1 contra 1 ou 2 contra 2. Eu tô falando de Friends vs Friends, um FPS online feito basicamente pra você tirar x1 dos seus amigos e passar muita raiva jogando online com random. E não, ele não é diferentão por você controlar Furry's, e muito menos por conta do seu estilo artístico super bonitão, que lembra algo meio retrô e moderno ao mesmo tempo. Ele é diferentão porque você tem cartas de poder. Sim, você tem um deck de cartas que você customiza no lobby e usa durante a gameplay pra poder te dar vantagens, tipo uma barreira de proteção, ou até uma arma melhor, ou desvantagens pro seu inimigo, tipo aumentar a cabeça dele pra facilitar o headshot, ou até mesmo jogar uma bomba nele. E o tanto que eu já chorei de rir jogando esse game não tá escrito. Eu adoro ficar pedindo revanche pra alguém que tá ganhando de mim o tempo todo, só pra eu ganhar uma vezinha só e quitar da partida. Até porque é regra, quem ganhou por último venceu todas. E cadê meus Hollow Knighters? Dá um salve aí nos comentários que agora eu vou te mostrar um jogo brasileiro, que também é Metroidvania e tem gráficos lindíssimos. O nome dele é Momodora, Heavy Re-Under-The-Moonlight, e alguém vivia me recomendando esse jogo lá no meu TikTok. A ponto de eu não aguentar mais e pegar na primeira promoção que eu vi na Steam. E assim, que jogo bom, hein meus compadres? Nele você controla essa sacerdotisa que tá em busca de uma audiência com a rainha, que pode salvar todo mundo da corrupção que se espalha cada vez mais. Então você sai por aí descendo o sarrafo em tudo quanto é monstrinho que você vê pela frente, conversa com alguns NPCs, desbloqueia atalhos e dá-lhe mais sarrafado em inimigo safado. A única coisa que eu não gostei tanto assim nesse jogo é a música, que pode ficar um pouquinho repetitiva depois de um tempo. Mas na moralzinha, vale muito a pena jogar esse jogo mesmo assim. Ah, e eu não cheguei ainda lá, mas na página da Steam nesse jogo tem gráficos. Gráficos, hein? Se você é dos joguinhos mais calmos, os famosos cozy games, Fall of Porcupine vai ser perfeito pra você. Nesse jogo a gente controla Finlay, um médico recém-formado que se muda pra uma cidadezinha muito pequena, porque conseguiu lá o seu primeiro trabalho como médico de verdade em um hospital gigantesco. O problema é que ser médico e ter uma vida pessoal equilibrada não é tão fácil assim, especialmente quando você precisa assumir diversas responsabilidades que ninguém te avisou que teria. A jogabilidade absolutamente não é o foco aqui, até porque você só anda, interage com algumas pessoas e resolve raros quebra-cabeças. O foco, na verdade, são as interações que você tem com as pessoas do hospital e da cidade, e também as relações que você vai criando com elas durante a gameplay. Eu amo muito os personagens desse jogo e ainda mais o estilo visual dele. Caramba, o Finlay é um pombo, tá ligado? Então fica aqui a minha recomendação pra quem curte cozy games. Meu povo, eu tenho muito jogo na Steam, então se você não gostou de nenhum desses que eu recomendei, faz favor de comentar aí embaixo que tipo de jogo que você tá procurando, aí eu consigo dar uma melhorada nos próximos vídeos, beleza? Agora, se você ainda não viu, eu já fiz outro vídeo desses onde eu recomendo mais 5 jogos maravilhosos da Steam. Então se inscreve clicando nessa bolinha aqui e clica nessa playlist pra você crescer ainda mais a sua lista de desejos da Steam. Muito obrigado por assistir o vídeo, eu sou o Pablo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!